Olá, eu sou o Vlad aqui do Pepe Show e mais uma vez estou entrando aí na sua casa para trazer mais arte, mais arte daqui do pessoal que gosta de trabalhar com papel. E hoje a Flávia junto com a Priscila vão trazer uma novidade, uma caixa que você vai poder aproveitar para presentear e quem sabe vender. É uma técnica bem legal e você vai aprender a partir de agora. É isso aí, Vlad. E a dica de hoje de uma maleta que vai servir como embalagem, não é, Flávia? Como embalagem, coisa muito prática, que é uma maleta para jogar baralho. Vocês já viram falar nisso? Quando alguém for jogar baralho na sua casa, você vai lá e pega a maleta e dentro dessa maleta vai estar o seu baralho, o seu bloquinho, a sua caneta. E aí você põe na mesa e tira todas as coisas para jogar baralho e fica organizado na sua casa. Aí todo mundo vai querer jogar baralho. Vai, você vai fazer maior show, né? Assim, maior sucesso quando você abrir essa maleta em cima da mesa com os seus baralhos, né? E fica prático também e também decorativo, né, Pri? Mas pode usar para outras finalidades também, né, Flávia? Ah, não, eu quero que use só para baralho. A ideia de hoje é baralho. Você vai me convidar para jogar baralho? É que eu não sei. A gente vai ter que aprender, eu vou te ensinar. Se eu tiver fim, eu adoro jogar buraco. E claro que a Pri falou que a gente pode usar para outras coisas, porque a maleta é muito bonita, o modelo da maleta. É linda, pois é. E a Pri não joga baralho, ela já quer fazer para outra coisa. Eu já quero usar para outra coisa, gente. Pronto. Realmente essas maletas são lindas. São da Cacos, uma empresa do Sul que trabalha com o MDF, que para mim é a maior empresa, a melhor empresa do Brasil em termos de qualidade, de acabamento. Você nunca precisa fazer várias camadas de tinta, ela está sempre perfeita, os cantos. Então eu trabalho sempre com a Cacos. E essa maleta é deles, ó, vem até com esse fechinho aqui. Já vem com o fechinho e tudo? É, já vem com o fechinho. Tudo a gente tira, né? Você desmonta tudo para poder pintar. Para poder pintar. Eu escolhi esse papel aqui, que é um papel que tem cara das costas do baralho, na verdade, né? Tem vários que são assim. Então você tem que escolher um assim também. E aí a gente vai agora colocar esse revestimento em cima e eu vou dar uma dica de reciclagem, Pri. Porque quando a gente tem muito baralho, quando a gente gosta de jogar baralho, sempre acontece de perder as cartas, né? E aí você fica com um monte de baralho que não tem utilidade mais na sua casa. Então a gente vai decorar com o próprio baralho. É o único que eu jogo, eu não dá para perder as cartas porque é virtual, que é paciência. Ah, é. Não tem como perder. Mas então você sabe jogar, porque é parecido. Ah, e não é o paciência que você joga, né? É, já é paciência. Tem um outro que a gente tem, buraco virtual, né? Dá para jogar buraco virtual também. Buraco virtual. Gente, aqui, ó, o que eu fiz? Eu passei cola cascorex extra, que eu gosto para a parte de incapaz, de cartonagem, com rolinho, espalhei. Eu cortei o papel um pouquinho menor do que o tamanho, para que não fique, não vá até a borda, né? Então isso facilita que não levante o... eu sempre erro. Oi? Orelha. Que não levante a orelha do papel. Qual o problema com a orelha? Eu sempre confundo e falo errado. Olheiras. Olheiras. Orelha. Orelha. E aí evita esse manuseio, né? Porque a gente deixa os cantinhos bem fixados, né? E essa dobradeira, que eu uso bastante também, ela faz a cola correr no papel. Ah, dobradeira é bom para tudo, né? Para tudo. Até para colar foto, né? Eu uso ela. Para encadernação, cartonagem, impossível sem dobradeira. Verdade. Mas, ops, mas quem não tiver a dobradeira, você pode pegar um paninho, né, seco e passar com o pano, fazendo bastante pressão. Daqui a pouquinho você espera um pouco, dá uma conferida se não levantou nenhuma bolha, ó. Aqui já levantou uma. Que daí você apertando, ela volta para o lugar enquanto ela estiver molhada, tá? E aí, eu vou dar duas dicas de acabamento com baralho, ó. Outra coisa importante, a pessoa vai deixar a maleta de pé nessa direção, tá vendo? Quando ela estiver decorando algum lugar. Então, a gente vai fazer desse jeito, ó. Tem que tomar esse cuidado, porque normalmente a maleta fica de pézinho, né? Sim. Então, tomar esse cuidado. E aí, nós vamos colar, ó. São as cartas do baralho mesmo. É, carta de baralho mesmo. Não é uma impressão que você fez. Não, olha. Daqui, ó. Carta de baralho que sobrou. Eu colei assim por trás, só para deixar o leque certinho. E você tá vendo? Eu já lixei. Eu uso essa lixa aqui, 180. Dou uma lixada porque as cartas são impermeáveis. Ah, sim. É para poder pegar melhor a cola, é isso? Para poder prender mais a cola e a gente poder trabalhar. E eu usei também uma carimbeira, que eu vou mostrar daqui a pouco, e dei uma envelhecida no baralho. E aí, nós vamos colar o baralho aqui, simplesmente assim, colando. Mas aí, para deixar um pouquinho melhor, se a pessoa quiser inventar, ó, eu também imprimi algumas frasezinhas, ó. Daí, depende do que você quiser jogar. A gente pode cortar também na silhuete ou até pegar na internet, né, os modelos e cortar na mão. Super fácil. E fazer alguns detalhezinhos dos símbolos, né, dos naipes. Sim, são formas simples, né, fáceis. Fáceis de fazer. Quem quiser fazer na silhuete é super fácil de rastrear. Isso aqui não tem segredo nenhum. Aí, vocês vão ter aula com o casal super silhuete. Aí, Pri, já está resolvido. Você pode ensinar a fazer os símbolos do baralho, os naipes. Nossa, super fácil. Então, pode fazer aí uma aula que é isso, que é muito legal. Ó, eu vou deixar aqui mais retinho. E vou encaixar esses por trás. Daqui a pouco eu aperto para prender. Aqui também é bem simples, ó, só imprimir o nome. É, então. Depois cortei e fiz a moldurinha. A gente pode fazer um print cut também. Resolvido, Pri. Está contratada. Opa! Semana que vem, então, a sua maletinha do baralho. Vamos fazer uma maletinha. E vai ter que aprender a jogar baralho. É, aí é um pouco mais complicado, né? Não, e o legal, assim, é presente legal para dar também. Sim. Eu tenho muita gente que gosta de jogar baralho. Eu acho que é melhor passar cola em tudo. Na verdade, eu gosto dessa altura. Mas eu acho que na tampa vai dar muito manuseio. É, no manuseio aí é um problema. Se fosse só para decorar, né? É. Se fosse um quadro, ficaria bem legal. Vou até tirar aqui. Ah, vou passar por aqui. Pera aí. Porque eu não apertei ainda. Então, eu vou passar cola em tudo, porque eu não quero que tenha muito manuseio. E aí, como eu deixei as cartas mais tortas, eu vou deixar o escrito mais retinho aqui, tá? Eu acho que pode ser uma boa ideia também, Flávia, para presente para homem, né? Ah, sim. Porque você pode guardar ficha também, né? Tem outras coisas que dá para guardar também na caixa, né? Não é só baralho, buraco, né? Como está dizendo aqui o truco, o poker, né? Depois eu vou passar mais a cola, vou apertar mais e vou passar ainda a cola por cima, tá? Tem um acabamento aí que a gente tem que fazer para ficar mais legal e tentar evitar que as pessoas no manuseio estraguem. Mas por enquanto eu vou colar assim, só para vocês verem como é que vai ficar a decoração. Mas essa altura também é interessante, né? A altura que o próprio conjunto do baralho faz, né? Eu gosto, mas o problema é a proteção para essa altura, né? Ó, basicamente ele vai ficar assim e eu vou mostrar uma outra técnica bem legal, aí a Pri vai mostrar para a gente a outra caixa. Onde está aí, Cris? Dá para fazer mais um monte de coisa, eu vou fazer mais umas brincadeiras aqui com essa aqui. E aí agora eu vou ensinar uma outra coisa. Eu vou forrar inteira com carta. Nossa! Então todas essas cartas que sobraram, né? Desse baralho que está faltando carta. E aliás, esse baralho é super bonito. Adorei ele, olha que lindo. Custa caro, Flávia, um baralho? Não, tem baralhos que a gente compra em lojas de papelaria, assim, batinhos, né? Mas o ideal não é você comprar o baralho para fazer isso. É, mas para quem não tem e aí ficou com vontade de fazer, que fica até bonito. Então pode comprar. Nessas lojas de papelaria tem realmente uns baralhos mais baratos. O importante é que ele não seja, aqueles que são muito baratinhos, muito prostificados, a pessoa vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer, dar essa lixada, né? O que eu faço normalmente? Eu pego a carta com a própria lixa, eu faço assim, ó, e quebro esse impermeável aqui que tem da lixa, do baralho, né? Então elas já estão lixadas, tá vendo? E aqui é só você passando cola, deixa eu até pegar um papel aqui, que eu deixei de apoio, pode ser esse plástico, para não sujar aqui. Porque agora o que acontece? Eu preciso que a carta fique muito bem colada. Então a gente vai passar cola, eu vou passar também ali na caixa, né? Lógico, vamos passar aqui na caixa um pouquinho. Você passa na caixa e na carta também? Isso, por quê? Porque a carta vai começar a sobrepor uma na outra, então eu vou ter que passar na carta também. Ó, então eu vou passar aqui na carta, colo ela aqui. Aí eu não gosto de colar muito reto, tá? Eu vou colar um pouquinho mais tortinho e depois a gente vai fazendo as emendas, ó. Sempre venho com a dobradeira, como ela tem esse problema de ser um pouco impermeável, ela não é como o papel, que na hora ela já fica aderida, né? Na madeira, fixada na madeira. Só que agora eu vou colar, eu sempre tento intercalar a vermelha e a preta, só que eu vou sobrepor, tá vendo? Se eu vou sobrepor, eu tenho que passar de novo na carta toda. Não tem jeito. E aí você vai sobrepondo desse jeito mesmo, ó, pra lá e pra cá, tá vendo? E vai fazendo o encaixe, ó, vai de novo passar e vai fazendo o encaixe como você quiser, vai vindo com as próximas camadas. E aí como é que vai ficar aí, Pri? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha que lindo que fica. Tem outras coisas que eu fiz aí, que eu vou mostrar pra vocês também. Dá pra ver que elas estão meio envelhecidas, né, Flávia? Isso, a gente vai envelhecer. Eu só vou colar mais uma, só pra mostrar como é que eu fiz o corte. E olha a composição, como ficou legal, ó. Depois que elas secarem, você vai colando o baralho, tá? Claro, tem outra alternativa também, né, Pri? Você pode imprimir da internet também, né? Cartas de baralho, tem mil possibilidades. Aí o que eu achei legal é você usar mesmo a carta de baralho que tá sobrando. Na minha casa eu tenho um monte de baralho que as minhas filhas perderam, né, os números. Depois que você fez toda essa colagem, aí você vai vir com a régua em cima da madeira, com o estrete. Claro que eu não esperei secar, tem que esperar secar. E aí você tira o excesso. É, e aí você vai tirar o excesso, um pouquinho pra dentro, né, deixando um frisinho, né? E esse envelhecido que você deu nas cartas, Flávia? Vou fazer. Você fez antes, você faz depois que faz tudo colado? Depois, depois de tudo colado. Eu acho que é importante porque dá aquela unidade, né? É, deixou tudo, ela, como que fala, uniformiza, né, seria a palavra? Deixa mais uniforme. Sim. A carta, ela é bem durinha, você vai ter que passar várias vezes o estilete. É o que eu tô fazendo pra demonstrar, o ideal é que você espere secar um pouquinho, né? Mas só pra ter uma ideia, como ela vai ficando, tá vendo? Aí você consegue fazer a bordinha em toda a volta, tá vendo? É só ir passando o estilete, né, com ela seca. E aí você sempre deixa um espacinho aqui também, né? Sempre um espacinho, porque evita das pessoas porem a mão assim e soltar. Na hora de manusear e soltar, né? E essa parte de lixar. Isso é importante. Dobradeira ajuda muito, eu aperto bem, confiro se tá tudo bem coladinho, espera mais um pouquinho. É um trabalho delicado, demora, mas fica um efeito bem legal. E depois que secar, a gente tem várias no mercado, é... Como é que foi que eu ia falar? Carimbeiras. Carimbeiras. Carimbeiras no mercado, pequenininha, grande, dourada, prateada, vermelho. Eu escolhi essa um pouco mais dourada. E aí eu fui passando nas cartas, tá vendo? Ah, sim, que legal. E aí ela envelheceu e já dá esses cantinhos. Poderia até ser preto, talvez ficasse interessante também o preto, o mais vermelho. Ele vai depender de como você quiser fazer. E aí você consegue dar esse envelhecido. É, legal que é um dourado, mas deu o tom de envelhecido, né? Deu, ficou com essa cara vintage, né? Mas as douradas normalmente ficam assim. Legal, né? Todas as carimbeiras douradas. E aí você faz isso que cria essa unidade. O que você, olhando de longe, você pensa que é um papel de carta, né? Ou um papel mesmo de... Ou que o papel já é assim, né? Parece que o papel já é assim. E aí se a gente olhar mais de perto, com mais cuidado, aí sim a gente percebe que é uma sobreposição. E esses daqui, Pri, foram todos cortados na silhuete, né? Olha aí. Cortado, vocês que adoram usar silhuete. A técnica da bordinha branca, né? Que nada mais é que o deslocamento lá no final do estúdio. Deixa eu colar nessa daí. Ó, eu acho legal também... Não vou colar nessa outra, desculpa, Pri. Eu acho legal, de repente, até pra combinar com essa aqui, a gente pode fazer umas decoraçõezinhas na lateral da caixa também, né? Na verdade, vai ficar... Você vai poder inventar o que quiser, né? É, dá vontade de decorar tudo, né? Ó, a gente pode fazer uma decoraçãozinha pequenininha aqui na lateral, mostrando todos os naipes, né? É bem apaixonante. Ops, vou fazer de pé, né? Que eu queria fazer pro Cris ver, mas vai escorregar. E depois, sempre com bastante cuidado, espera secar e a gente passa uma camada dessa mesma cola com rolinho, tá? Que eu acho importante colocar pra dar esse acabamento depois. E aí, o céu é o limite, né, Pri? A pessoa vai inventar. Pode ser... pode colocar restinho das próprias cartas na lateral também. Sabe, de repente, você colar umas cartas assim também, ó... Legal, boa ideia. Sem ocupar tudo, só num cantinho. Também fica bem legal. E espera secar com o próprio rolinho e com a cola. Faz o acabamento. É como se fosse uma decupagem. A cola faz o revestimento da decupagem, né? Pelo outro lado. Tô vendo o Coringa aqui. Você pode procurar também na internet uma imagem do Coringa e fazer o corte na volta dele, colar ele aqui também. Pri, já resolvido. A próxima live, então, da Pri vai ser preparar pra gente todos esses cortes e esse material pra nossa caixa de baralho. Ah, legal. Gostei, gostei. E legal é você poder abrir, né? Como ficou essa daqui, que eu acho encantadora. Que é você ter o bloquinho combinando, né? Aqui é só pegar uma caneta e colar o papel também, se você quiser. Olha que presente lindo. E até presente pra vender pra loja de presentes também, né, gente? Sim, eu tô pensando aqui em tabacaria, né? Tem muito disso, né? É uma ideia bem legal e aí a gente se inspira. Você vê a gente conversando aqui e começa a surgir ideias, né? E aí dá vontade de fazer e eu espero que com vocês também aconteça dessa mesma forma, né? Pegue as ideias que a gente passa aqui pra vocês, criem as suas próprias caixas, as suas próprias composições e aí você inventa o uso que você quiser, né? É isso aí, pra ganhar dinheiro ou até pessoalmente também. Eu queria dar uma dica pra vocês se inscreverem no meu grupo exclusivo, que eu tenho conteúdos semanais gratuitos e aí você entra na minha lista e a gente conversa também toda semana por e-mail. E a gente se encontra... Na próxima semana, aqui no Paper Show. Até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti